Atos capítulo 2 verso 42 Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e a comunhão ao partir do pão e as orações todos estavam cheios de temor muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum vendendo suas propriedades e bens distribuíam a cada um conforme a sua necessidade todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo partiam o pão em casa e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo e o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos eu quero ler de novo verso 42 eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos a comunhão, o partir do pão e as orações o título da mensagem de hoje é saudade do avivamento que a gente ainda não viveu você sabia que é o impossível se lembrar de algo que você não viveu? então por exemplo você pode saber que uma lua de mel é legal mas se você não viveu uma você não tem a memória da primeira para querer celebrar uma segunda então uma saudade intelectual não configura uma memória sem uma experiência você só tem uma ideia você não consegue ter saudade de algo que não viveu por exemplo uma das coisas mais lindas de ir a Israel é que eu já passei da fase de tirar foto todo mundo que vai eu fico rindo porque as pessoas querem filmar e chorar ao mesmo tempo a pessoa está no túmulo vazio ai meu Deus do céu eu estou aqui virando a lei mas ai eu que já não tenho mais essa fissura já tirei tanta foto eu entro lá e eu só curto aquilo e cada ano eu tenho uma memória nova sabe o que é o problema sobre o avivamento? como que a gente vai querer viver uma coisa que muitos de nós ainda não vivemos? nós não temos a memória de um avivamento nós precisamos fala-se muito em avivamento mas será que nós somos uma geração do avivamento mesmo? será que nós temos realmente experimentado um avivamento? então três verdades primeiro muitos de nós a maioria nunca viveu um avivamento quer ver? você já leu os 15 primeiros capítulos de atos? quem já leu atos aqui? você lê esses capítulos de atos e fala assim ai que saudade de quando isso tudo aqui ia acontecer na minha vida você tem saudade daqueles dias lá? ou eles nunca existiram? aqueles dias lá do início do livro de atos segundo muitos ainda não viveram um avivamento ou viveram um avivamento em parte porque eles definem ele de forma pequena por exemplo muita gente diz que avivamento é missões outros falam avivamento é oração outros falam que avivamento é batismo no Espírito Santo outros falam que avivamento é amar a Bíblia outros falam que avivamento é expulsar demônio outros falam que é arrependimento outros falam que é justiça social toda vez que alguém resume avivamento a uma coisa dessas ela está provando que ela não viveu um avivamento porque avivamento não é uma coisa só ela é uma mudança que muda toda a sua história de vida e se você não experimentou um avivamento algum tipo de avivamento você vai experimentar muitas vezes esse avivamento vai ser diante da tela do computador vendo coisa que não deve se você nunca experimentou algo muito intenso com Deus qualquer outra coisa intensa vai roubar a sua atenção vai roubar o seu coração terceiro uma geração sem experiência de avivamento não consegue ensinar a próxima geração como que pessoas que não foram avivadas vão avivar outras esse é um assunto muito importante por quê? porque eu vejo países no mundo que tinham gerações de pessoas avivadas cheias do Espírito Santo pessoas que viviam uma vida muito entregue para Deus mas aí veio uma geração que se esfriou quando essa geração se esfriou como é que vai acontecer? quem vai passar isso para outra? por que o futebol é tão forte no Brasil? porque há mais de 100 anos atrás quando ele chegou aqui no Brasil os pais vêm passando para filho e o pai ensina o filho a torcer para o time e aí sempre gente, os times do Brasil sangue de Jesus mas a gente assiste como se prestasse eu estou falando gente porque depois você assiste o campeonato inglês e espanhol você fala assim não chegou futebol no meu país não é que é ruim não não chegou mas por que que continua? porque o pai fala assim Fê aqui o manto sagrado investe o menino de satanás vão lá no campo não sabem o nome de um jogador ganha de meia a zero faz uma festa miserável parece que é a volta de Jesus há um avivamento político você vê as eleições acabaram foi em outubro o povo está falando disso como se fosse amanhã quer que eu provo? entra no grupo de sua família agora olha as postagens lá por quê? porque é um avivamento então o avivamento é uma eletricidade é colocar a pessoa empolgada com alguma coisa qual é o fruto do desânimo espiritual da maioria dos adolescentes e jovens do Brasil? eles nunca viveram um avivamento então quando a pessoa escreve isso aqui para outra a resposta só pode ser isso aqui eu não sei do que você está falando o que é avivamento? é fazer louvor de costas para o povo sem tênis? gente eu peguei tudo fala o movimento que teve no Brasil aí eu vi eu vi cair no chão eu vi dente de ouro eu vi tremer ai gente vocês estão entendendo que há vinte e tantos anos atrás o debate era falou em línguas foi avivado não falou em línguas não foi avivado graças a Deus já passamos dessa fase também eu vi tudo eu vi tudo isso qual é a prova de que a pessoa viveu um avivamento esse texto que eu acabei de ler ele é a coisa que tenta mais se resumir ao que é um avivamento eu quero falar um pouco sobre isso aqui para a gente ver se a gente está vivendo um avivamento se não está vivendo um avivamento ou pelo menos para saber que ele chegou quando ele chegar porque se não tem um avivamento vem e você fala assim Senhor aviva-nos Deus fala assim hã? mas de novo? então eu quero ler com você de novo porque esse verso 42 resume as quatro coisas os quatro pilares de um avivamento diz assim na multidão desculpa, 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 desculpa verso 42 eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos a comunhão ao partir do pão e as orações tem quatro coisas aqui que apontam para um avivamento eu quero falar sobre elas então primeira coisa que é um avivamento eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos fala comigo ensino dos apóstolos se puder colocando ali em cima olha lá o ensino dos apóstolos o ensino dos apóstolos significa três coisas primeira o estudo da bíblia os ensinos de Jesus você é uma pessoa que ama os ensinos de Jesus você é uma pessoa que o que Jesus pensa sobre as coisas tem importância qual é o papel que a bíblia tem no seu dia a dia primeira coisa que as pessoas avivadas se dedicam é ao ensino dos apóstolos fala comigo ensino dos apóstolos primeira coisa então qual é a opinião bíblica sobre tudo que você está vivendo você sabia que a bíblia tem uma opinião sobre tudo sobre comércio sobre política sobre moda sobre criança sobre sexo sobre o tempo sobre semente sobre tudo já contei aqui pra vocês que eu moro em Belo Horizonte hoje por causa do verso 5 do salmo 118 que diz o senhor ouviu a sua oração e te colocou num lugar largo eu e a minha mãe e minha família a gente não sabia em que cidade morar tinha três cidades do interior de opção e tinha BH a gente lendo a bíblia a gente viu lá o senhor te colocou num lugar largo a lugar largo não é não é em Patinho não é Valadares também não eu moro aqui hoje por causa de um versículo mas e a preguiça miserável que eu e você tem de procurar na bíblia as respostas pro que Deus tem pra gente ah não eu estou precisando que Deus fala comigo abre sua bíblia a bíblia fechada é Deus calada a bíblia aberta é Deus falando avivamento é bíblia fala comigo é bíblia segunda coisa que significa o ensino dos apóstolos é arrependimento fala comigo arrependimento não é remorso não é putz fiz isso de novo não isso é remorso é consciência pesada o que é arrependimento? mudança de vícios para novos hábitos isso é se arrepender qual a prova que você arrependeu? ah eu chorei dois dias não isso é pedra no rim ah não eu arrependi porque menino eu desidratei eu fui lá conversei com a Isenete não sabe o que é que prova que você arrependeu? você mudou você parou parou de xingar parou de dar trabalho parou de ser mulherengo parou de beber pinga parou de ver pornografia parou de usar droga parou você arrependeu? arrependi qual é a prova? eu parei tem quanto tempo? tem seis meses quatro horas vinte e dois minutos chupa capeta está registrado aqui toda hora que ele vier me encher a paciência eu jogo os números na cara dele eu não sou sua mãe diabo dos infernos eu não vou ser seu escravo eu me arrependi avivamento é mudar de vida coisa que mais irrita um pastor é a gente pregar 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 acaba o culto a pessoa sai mais ruim ainda pior chega em casa xingando chega lá na festa fica nervoso que a fila é grande gente fila é grande serve pra testar se você é crente ou não não eu não admito eu paguei 15 conto toma o seu 15 real pelo amor de Deus trânsito quem já reparou que todos os piores motoristas do mundo seguem você quem já reparou isso aí eles me seguem o que é arrependimento? é esses motoristas aí fazer tudo e você falar assim ai você cantar oh impressionante quando você fica muito nervoso você canta assim ninguém explica ninguém explica Deus mudar de vida mudar de vida o ensino dos apóstolos é arrependei-vos primeira frase do sermão de Jesus arrependei-vos única frase do sermão de João Batista arrependei-vos é o sermão da serra elétrica tem que arrepender terceira coisa que é o ensino dos apóstolos submissão aos líderes porque o ensino é dos apóstolos você sabe onde está acontecendo o avivamento? onde não há dificuldade de se dobrar e submeter a liderança espiritual engraçado que hoje eu estava pensando eu estava pensando outro dia eu peguei o nome de vários líderes de juventude no Brasil relevantes sabe o que eu descobri? de vários líderes de juventude no Brasil relevantes um tem um pastor o resto todos tiveram que sair da igreja porque eu não suportava ficar com alguém mandando você é uma pessoa que suportaria um pastor te dando ordem? ah não pastor nós temos que ganhar Belo Horizonte ele falar assim não nós vamos só orar ai ai eu estou passando mal por que o pastor Márcio está mandando a gente orar? o povo está morrendo aqui do lado a gente tem que fazer uma campanha doar sangue a doutrina é dos apóstolos sabe o que é avivamento? é olhar para uma pessoa e reconhecer que ela tem uma caminhada com Jesus mais longa do que a sua e por isso ela pode te abençoar e te dar instruções e você voluntariamente se dobrar diante dessa pessoa e dizer assim eu recebo suas instruções porque eu entendo que você está mais à frente do que eu e por isso você pode me ajudar onde tem isso? tem um pouquinho de avivamento acontecendo porque é fácil orar em língua expulsar demônio e ter um monte de teologia mas não aceitar ninguém põe a mão na sua cabeça o ensino é dos apóstolos não é da sua cabeça não muita gente hoje quando fala assim eu pergunto quem é a sua referência? ai sabe o que eles falam? alguém lá da América sabe o que eles falam isso? porque eles não querem reconhecer nenhuma liderança brasileira como válida porque eles estão feridos com todo mundo aqui no Brasil então eles falam alguém lá de longe porque esse alguém lá de longe não pode repreender e não pode pôr a mão na cabeça deles então mas só que essa pessoa está esquecendo que um dia ele vai ser um líder brasileiro que vai querer o respeito mas ai as pessoas também não vão respeitar avivamento é gente o nosso pastor completou essa semana 47 anos só cuidando da lagoinha mas ele foi pastor de outras igrejas como que eu vi eu falo assim o senhor não sabe o que você está fazendo deixa eu te ensinar pastor Márcio que eu acabei de ler um livro do Timothy Keller que eu acabei de ler um livro do John Piper I just finished reading a boca clara essa sua boca que avivamento do inferno é esse que você tem que você não se submete a ninguém vocês estão olhando para um cara que eu não tenho dificuldade de me submeter a homens que estão na caminhada mulheres que estão na caminhada mais tempo do que eu gente que me liga para me ensinar coisa que eu estou ensinando e as vezes eu penso diferente eu falo assim amém pastor Zenete Rodrigues me dá calma Espírito Santo é isso mesmo é isso mesmo amém você é avivado ou você é o independente futebol clube avivamento é bíblia arrependimento e submissão segunda parte do avivamento primeira parte está aqui é o ensino dos apóstolos a segunda comunhão fala comigo comunhão comunhão três partes também da comunhão primeiro perdoar os outros gente sabe porque as pessoas nos ferem é para ver se a gente é crente mesmo ou não todo mundo está aqui tem alguém que te entristeceu isso não tem eu estou querendo te entristecer com esse sermão aqui porque os sermões que mais mudaram minha vida foram aqueles que eu fui embora com raiva do pregador que eu olhei para ele e falei assim quem essa pessoa pensa que é para vir contar minha vida lá de cima você consegue perdoar alguém isso é avivamento eu não estou falando perdãozinho de alguém que te deve cinco real e aí você viu ele comendo um altback aí você fala olha está comendo costela comeu cinco real eu estou falando eu estou falando coisa pesada o que o filho de Deus falou do alto da cruz gente pai perdoa-lhes você é seguidor de Jesus está vivendo um avivamento você consegue perdoar você sabe que dia que você sabe que você perdoou alguém quando você pensa na pessoa e você deseja o bem dela quando você é capaz de fazer uma oração e dizer Deus prospera essa pessoa nesse dia tem avivamento chegando aí